Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse é o Tenho Reassistindo e hoje eu vou dar duas dicas de séries indianas pela primeira vez aqui no canal. As duas estão disponíveis na Netflix, sendo que uma é mais voltada para o romance e a outra para o suspense. Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar o nome delas para vocês tirarem print, não precisa decorar o nome agora, é só esperar no final bater o print e assistir depois. E aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo e antes de continuar eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal. Tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar bastante, então bora para o vídeo. A primeira dica é Um Rapaz Adequado, que é uma minissérie lançada em 2020 de drama e romance, ou seja, ela tem começo, meio e fim e também é original da Netflix. Na série, Latamera é uma jovem estudante universitária que se vê dividida entre o dever familiar e a promessa de romance na Índia em 1951. Três homens muito diferentes tentam ganhar seu coração, o Kabir, o Haresh e o Amit. Mas ela está determinada a encontrar um amor verdadeiro e para isso vai desafiar as tradições de seu país, bem como o desejo de sua mãe Rupa de lhe arranjar um marido. Um Rapaz Adequado é ambientado na Índia nos anos 50 como eu falei, então ela também vai agradar aos fãs de séries de época. Ela vai abordar assuntos típicos do país como o casamento arranjado, as tradições familiares, direitos das mulheres, religiões, política e tudo mais. Inclusive essa série é baseada no livro de mesmo nome, então se você gosta de romance e está a fim de ver algo nessa linha, pode assistir um Rapaz Adequado que você vai gostar bastante. A segunda dica é Leila, série voltada para a ficção científica e suspense, algo mais sombrio, lançada em 2019 e que contém apenas uma temporada, então você vai terminar ela rapidinha também. Leila é ambientada no mundo imaginário e distópico de Arya Varta, no qual há grande sofrimento, regras extremas e totalitárias de engajamento e extremos construídos em torno de uma obsessão pela pureza, por dramas sociais e divisivos da sociedade. É nesse cenário caótico que Leila buscará justiça ao enfrentar a ditadura na busca pela sua filha roubada. Alguns dizem que Leila é uma espécie de The Handmaid's Tale indiana, tenho certeza que muita gente aí conhece essa série, no qual o autoritarismo será o foco central. Assim uma mulher irá se rebelar contra essa ditadura imposta e lutará contra um regime autoritário. É uma série distópica, um futuro que a gente ainda não tem conhecimento de como poderia ser, sombria, mas muito interessante, eu tenho certeza que a cada episódio vocês vão querer ver o próximo. Nós vamos ver uma mãe lutar contra uma sociedade em busca de uma filha, se você gosta de séries assim, pode assistir sem medo. Mas e aí, gostou dessas dicas de séries indianas que eu trouxe aqui nesse vídeo hoje? Vai querer assistir ou vai deixar pra lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre elas. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu tô esperando por todo mundo. E também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tem Alguém Assistindo, é isso, valeu e até mais.